A Roda Eu vou lhe dizer, chama de roda e capoeira Também tem muito dendê, vem, vem, vem jogar Eu chamei você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Vem, vem, vem jogar Eu chamei você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Nossa roda é aberta, capoeira, vem jogar Respeita essa roda para o dia tu voltar Vem, vem, vem jogar Eu chamei você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Nessa roda tem respeito, vem o dia pra tu ver O que você quiser eu quero e devolvo pra você Vem, vem, vem jogar Eu chamei você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Vem, 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 vem jogar Eu chamei você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Vem, vem, vem jogar Deixa eu ver você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Vem, 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 vem jogar Eu chamei você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Vem, vem, vem jogar Eu chamei você, vem, vem, vem jogar É o que amanhecer É o que amanhecer É o que amanhecer É o que amanhecer Vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Vem, vem, vem jogar É o que amanhecer Nessa roda tem respeito, vem o dia pra tu ver Se você quiser eu quero e devolvo pra você Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, é o dia amanhecer Vem, 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 ela vem jogar Eu chamei você, vem, vem, ela vem jogar, é o dia amanhecer Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, é o dia amanhecer Vem, 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 vem jogar, eu chamei você, vem, vem, ela vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu chamei você, vem, vem, vem jogar Eu te amanheci Vem, 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 vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu chamei você, vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Vem, 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 vem jogar, eu chamei você, vem, vem, ela vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu chamei você, vem, vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Foi aqui, tem roda boa, isso eu vou lhe dizer Salva de roda e capoeira, também tem muito dentro Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Nossa roda é aberta, capoeira vem jogar Respeita essa roda para o dia tu voltar Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Nessa roda tem respeito, vem o dia pra tu ver O que você quiser eu quero e devolvo pra você Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Vem, 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 vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Mari, nossa roda é aberta, capoeira vem jogar Vai respeita essa roda para o dia tu voltar Vem, vem, vem jogar, eu chamei você Vem, vem, vem jogar, eu te amanheci Nessa roda tem respeito, vem o dia pra tu ver Se você quiser eu quero Me devolvo pra você